O nome que você falou agora, você falou o nome de uma pessoa agora. Não, não falei o nome. Falou sim. Bolsonaro, porque é dele que a gente vai falar agora, minha gente. Paulinha Carvalho... Por que é tão banal que eu... Não, você falou Bolsonaro e me lembrei. Você fala tanto, né? Eu me lembrei. Tirou falta permanente. Paulinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem rolou uma confusão nas redes sociais daquela foto do presidente da república tirando a máscara de uma criança. Contextualiza pra gente, por favor, o que que rolou. É, teve um vídeo também, a gente vai assistir aqui no Morning, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele tá lá numa visita ao Rio Grande do Norte, né? E nessa quarta-feira, ele pegou ali uma criancinha no colo e tirou a máscara dessa criança. E aí essa imagem em vídeo acabou repercutindo bastante na internet. Vamos conferir aqui o vídeo em que o presidente tira a máscara dessa criancinha. Ele pega uma criança ali no colo de alguém, o menininho vem... Quem que entrega a criança pra esse homem? Tá de máscara com a... E ele puxa a máscara do menininho, né? Genial! E aí o pessoal fica lá aplaudindo, enfim. Esse é o vídeo também dessa criança. E daí num outro momento também, nessa visita, ele pediu pra que uma menina tirasse a máscara. Uma menina que tava subindo ali no palco pra um evento, pra liberação de verba pra obra de uma barragem na cidade de Oiticica. Então, essa menina que foi apresentada ali, com o nome de Larissa Dias, subiu, dá um bom dia e tal. E aí ele faz um sinal pra que ela tire a máscara. A gente tá assistindo ao vídeo. Ela ia declamar por isso. Não dá pra pegar o que ele fala, mas ele faz ali o gesto, né? Pra que ela tire a máscara, ela tira e continua ali fazendo... Fazendo declamar um poema, enfim, o que ela foi fazer ali no palco, na presença do presidente Jair Bolsonaro, que também tava ali sem máscara, né? Fábio Faria sem máscara, parte da equipe ali do presidente sem máscara no palco. Bom, aí na live que o presidente faz todas as quintas-feiras, ele também falou a respeito do uso de máscaras por crianças. Vamos conferir o que disse Jair Bolsonaro. Fale com o mestre, eu não sou médico, não. Tem criança de 2, 3 anos usando máscara. É pra usar máscara? Se você tirar a máscara da cara da criança, ela tá com a boca aberta. Eu entendo, pelo que eu sei, né? Dado a minha mãe aí, meus avós aí, criança de boca aberta tem problema. Tá respirando pela boca. O ano que tá entrando lá no seu pulmão é o mais adequado possível. Não tá filtrado corretamente. Geralmente não tem um certo nível de umidade, sei lá o quê, atrapalha. Geralmente, criança de boca aberta tem adenoide. E aí ele até fala que um dos filhos dele foi operado. Enfim, ele conta ali, acho que é o 03 que foi operado. Aí eu fui até no site do Ministério da Saúde entender quais são as recomendações pra questão do uso de máscaras pra crianças, né? Então, no site do Ministério, a gente tem lá escrito o seguinte, ó. A recomendação é que o uso de máscaras seja feito por crianças acima de 2 anos e com prudência até os 5 anos. Principalmente quando estiverem realizando atividades que exijam esforço físico. Então, esses são os dados de tudo que aconteceu. E agora é com você, Paulo. Puxa os Jogos Mortais, o sextreta, aqui nesse Morning Show. Antes dos Jogos Mortais, vamos pra lucidez. José Maria Trindade. Eu quero saber de você. É confusão desnecessária? O presidente não deveria ter feito isso? Como é que você enxerga? É uma postura do presidente. Isso está sendo discutido diariamente na CPI. É uma postura. Trata-se de uma postura do presidente em dizer que a máscara não adianta. Ele já discutiu isso desde o início, quando a máscara era proibida ou desaconselhada. E naquele momento ali do Mandetta, era sobre a dificuldade de se encontrar a máscara, né? Poderia atrapalhar para os profissionais de saúde. E agora o debate é sobre a volta às escolas. E o presidente está convencido, ele tem dados, de que as crianças transmitem muito pouco o novo coronavírus. E quando tem o novo coronavírus, não tem na seriedade de quando se é adulto, né? Então, é uma postura do presidente, ele transmite, ele é irritantemente coerente, como eu sempre digo. Ele traduz essa postura. E esse é o presidente Jair Bolsonaro. Se fosse envolvido num papel diferente, vendido publicamente como se fosse um sabonete, como quer o João Santana fazer com o Ciro Gomes, né? Aí seria diferente. Mas não, esse é o presidente Jair Bolsonaro. Ele acredita na cloroquina, na hidroxicloroquina e não acredita em máscara. Fazer diferente é negar a existência do Bolsonaro. Ele estava sem máscara. Ele não estava fazendo de má fé. Ele acredita nisso. Muito bem. Vamos trazer dados aqui para a gente discutir, para que a nossa discussão sempre fique em alto nível aqui. Vamos dar uma olhada nos números da Covid-19 em crianças e adolescentes de 2020 a 2021. Hospitalização aqui no Brasil. Esses são dados da Sociedade Brasileira de Pediatria com a parceria do Ministério da Saúde. Nós tivemos hospitalizadas de 0 a 19 no Brasil em 2020 14.638 pessoas. E mortes em 2020 por Covid-19, isso, por Covid-19, de 0 a 19 anos em 2020, 1.203. Em 2021, nós tivemos internações de 2.057 pessoas e mortes de 121 mil pessoas, ok? Isso corresponde no ano passado a 0,62% do total, no caso das mortes, e neste ano 0,39%. Não, 121 mil pessoas, não estou entendendo, peraí. 120, querido, 120, não é mil, é 120. Uma pessoa dessa faixa de dar, agora que eu entendo. Eu falei mil ou não? Não, falou. Eu falei mil? Falou, então eu ouvi. Eu não, eu não. 121 pessoas entre 0 e 19 anos. Não me lembro de ter falado mil. Lembrando que tem 200 milhões de pessoas. Perdão, então, repetindo aqui, mortes em 2020, 1.203, em 2021, 120. É, risonio. Adrilis, você acha que o presidente está certo? Peraí, posso só trazer uma informaçãozinha? Por favor. Eu não vi isso nesse vídeo, mas tem aqui um ouvinte falando, e aí talvez vocês possam levar isso em consideração no que vocês estão dizendo. que a mãe da criança pede com a mão para que a criança tire a máscara para tirar foto com o presidente. Parece que tem esse indício. E aí eu acho menos mal, porque o meu maior problema não é nem o Bolsonaro, é alguém entregar uma criança com máscara e uma segunda pessoa decidir sobre o que vai ser feito com o filho da pessoa. Então, se a mãe pediu, eu acho até menos mal, gente. Então é com vocês, vai. Não, turma, deixa eu só esclarecer meu erro aqui, eu falei mil mesmo, perdão. Essa aqui eu assustei. Erro meu, não são 121 mil, são 121 apenas, beleza? Entre 10 e 19 anos. Começa você. Olha, todos os estudos mostram com fartura de evidências que crianças e adolescentes são baixíssimos transmissores e vetores do vírus, que todos eles têm sintomas pouquíssimos aferíveis, quase nada grave. Um estudo em suspeito da Fiocruz, aquela instituição de esquerda que coloca apenas de plástico na sua porta, mostrou que em centenas de pessoas com coronavírus, apenas 10% de crianças se infectaram e nenhuma criança de 0 a 12 anos, nenhuma, note bem, mostrou sinais de gravidade da doença e quase 80% ficaram sem sintoma algum. As que tiveram sintomas foram uma tosse seca, um espirro, alguma coisa assim, absolutamente irrisório. É, Andrilis, é importante destacar de 0 a 19, né? Ou seja, quer dizer que envolve adolescentes. A questão que se coloca é durante um ano, um ano, crianças foram tiradas da escola por um desespero, uma covardia e um medo absolutamente injustificado que trouxe exatamente malefícios imensos de aprendizagem, de ascensão da educação, de perda de liberdade, perda de funcionalidade, de convívio com famílias desfuncionais que são mais pobres, de perda de alimentação que muitas crianças comem em casa. Ou seja, por um desespero e por uma falsa ciência, crianças foram tolidas, sobretudo no Brasil, até os países que mais se isolaram, ficaram pouquíssimas semanas, pouquíssimos dias sem escola. No Brasil, quase dois anos de crianças sem escola. Ou seja, isso é uma tragédia, tragédia em nome de pseudociência. Essa coisa da máscara, não sei se a mãe colocou, se o Bolsonaro tirou, mas é simplesmente o reflexo de um símbolo de uma pseudociência atavicamente desesperadora, maluca, covarde, histérica, hipocondríaca. Ou seja, crianças praticamente não transmitem, crianças praticamente não têm sintomas quase nenhum, sobretudo graves, como os números que o Paulo falou, como os números que eu falei. Ou seja, isso é uma histeria. Aqui no Estudo da Jovem Pan, tem alguém usando máscara? Não, por uma razão absolutamente estética. Quando o Bolsonaro pede para que uma criança que estava declamando um poema para ele, eu vi essa cena, retire a máscara, é por uma questão absolutamente estética. Estética que se coaduna é uma questão prática e científica. Crianças são baixos vetores e são um índice ínfimo. Ah, existem crianças que morreram. Claro, existe uma pessoa a cada 30 milhões que tropeça e morre porque tropeçou e bateu com a cabeça no chão. Você não pode deixar de viver e, sobretudo, de projetar a possibilidade de viver por um medo de risco hipocondríaco e histérico. O Bolsonaro não fez nada de errado. É mais um sintoma de uma imprensa maluca que quer colocá-lo como genocida, assassino, sendo que essa mesma imprensa encobre esses fatos. Essa tragédia de crianças que foram tolhidas da possibilidade de estudo, ascensão intelectual e social no país. Agora, Joel, se a mãe pediu para tirar a máscara, você tem toda uma polêmica e uma narrativa política sendo utilizada em cima disso, não tem, não? E se ela pediu ou se ela não pediu também. A narrativa política e a polêmica está dada em ambos os casos, Paulo. Vamos reiterar os dados aqui, inclusive levando as conclusões. Pode perguntar para qualquer grande universidade do mundo, para a nossa Fiocruz e para o nosso Ministério da Saúde também, quais são as indicações com relação às crianças. As crianças contraem menos o vírus e também passam menos, mas contraem, a gente viu, o próprio Paulo citou, milhares de mortes ano passado. Não, 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 121 mortes. Não, 1.200 no ano passado, 120 em 2020. E também passam, passam menos, mas também passam para os seus avós, para os seus pais e para outras pessoas com que elas estão em contato. Portanto, tudo mais constante, se der para, com baixo custo, botar uma máscara, ajuda, com certeza ajuda. Isso sem falar nos adultos, adultos de mais de 60 anos ou adultos em idade madura, como é o caso do Bolsonaro e sua comitiva. Quanto mais puxar saco, menos máscaras usam. É só reparar nos vídeos, vocês vão ver, alguns até tiram a máscara às vezes em solidariedade, como foi o caso da Carla Zambelli outro dia. Mas quais são as conclusões, então? Era para ter ficado fechado escola tanto tempo no Brasil? Não, isso foi um erro. Fechar escolas por tanto tempo, nenhum outro país fechou tanto e os que abriram, conseguiram abrir com segurança. Mas como é que você abre escolas com segurança? Ora, escolas não são os principais focos de transmissão, mas há sim registros de surto. Então, o que você faz? Você reabre escolas com medidas como ventilação, distanciamento entre os alunos e uso de máscaras. Isso aqui, gente, é o próprio Ministério da Saúde. Não tem polêmica, não é coisa política. Isso aqui é o básico. É o que está dado, é o que o mundo inteiro tem feito. Os países que funcionam têm feito. Países que não fecharam escolas tanto tempo assim. O que a gente não fez, então? Deveria ter feito, Adriles, deveria ter feito. E não fez por causa de quê? Não fez porque tem malucos como você. Prefeitos e governadores. Não, de jeito nenhum. Não, foi porque prefeitos e governadores que mandaram fazer. De jeito nenhum, o governo de São Paulo está abrindo escolas primeiro. Desde o ano passado, não ficaram nem um ano, Adriles. Adriles, você não sabe o que você está falando. Quando é que abriram as escolas em São Paulo? Não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando, Adriles. Então, não dê informação errada, meu. Não dê pequenina desse jeito, por favor. Quero um ano praticamente fechado. Por favor, não dê pequenina desse jeito. Eu acompanhei, inclusive, a luta do governo contra sindicatos da categoria que, às vezes, não queriam abrir. Estão tentando abrir escolas e abrindo escolas na medida do possível, quando feito de forma segura. E foi o presidente que impediu? Você politiza. Calma, Adriles. Você sempre quer defender o presidente. Não precisa passar pano o tempo inteiro. Não estou querendo passar pano. Estou defendendo a realidade, cara. Estou atacando o Bolsonaro, cara. Mas a matéria é para atacar o Bolsonaro, filho. Não está ficando passando pano. Agora sim eu vou condenar e criticar o Bolsonaro. O Bolsonaro... Só agora. Só agora. O Bolsonaro é o garoto propaganda do não uso da máscara. E não é só com criança, gente. É com adulto também. Ele disse que máscara é coisa de viado. Ele não usa uma única vez e quando usa, tira. É dia a dia, todos os dias. E agora? Tem máscara aqui? Mas será que... Mas será que... Mas será que a máscara... Por que você não está de máscara aqui, então? Porque é uma política da rádio a gente fazer sem máscara, Adriles. É uma política estética. Então, quando alguém vai tirar uma foto com alguém ou com uma criança ou com um adulto... Você veja qualquer evento público, Bolsonaro sem máscara, os puxa-sacos sem máscara, as pessoas ao redor com máscara. E tira, ele estava de máscara várias vezes no último dia. A gente acabou de ver duas cenas, Adriles. Acho que para fotos não há argumentos. Vamos lá. Agora é o seguinte. Para fotos não há argumentos. Para fotos não há argumentos, está ali. Está a foto dele sem máscara. Então, Adriles, eu sei que você gosta de ver as pessoas mais bonitas, mas se der para proteger mais, é bom. A máscara não impõe um custo tão grande assim quando o Bolsonaro está em um evento daqueles e mais. O Bolsonaro, ele é exemplo. É o que a gente disse ontem. O Tenita é exemplo, o Bolsonaro é exemplo. Eu não disse isso, não. O exemplo, você concordou com o ouvinte que falou isso. Agora, o poder da influência é diferente. O cara que está preconizando a liberdade, o trabalho e, às vezes, a possibilidade... Posso terminar, Adriles? Posso terminar por... O seu comentário, você falou sem nenhuma interrupção, Adriles. Você, infelizmente, é incapaz de respeitar o próximo dessa mesma maneira. Mas então, vamos lá. O Bolsonaro influencia milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que passam a ser contra a máscara, também como você é hoje em dia, só para defender o Bolsonaro. Eu não falei nada disso. E agora, dado que usaram menos máscara, o Brasil teve surtos piores do que poderia ter tido e mais gente morreu. Foi mais um dos casos em que Bolsonaro incentiva práticas que levaram, concretamente, a morte de um maior número de pessoas. Muito bem. Infelizmente, o presidente mata gente. Joel, sai às ruas, as pessoas estão todas de máscara, Joel. E muitas pessoas estão sem, em diversos momentos. Uma coisa é influenciar. Bolsonaristas. Outra coisa é você deturpar a gente da pessoa. Eu conheço um bolsonarista que é contra a máscara, baseado na fake news do Bolsonaro, baseado na mentirinha que o Bolsonaro conta. topou um sorvete. Isso não é influência para não usar máscara sistematicamente. O Bolsonaro nunca falou. Não use máscara. Claro que falou que é coisa de viado. Você acha que é o quê? Você acha que isso é um elogio para ele, Adriles? Ele é contra. Ele é contra. Veja só, Adriles. Veja só. Você mesmo acha que máscara é coisa histérica. Chega, chega, chega. Paulinha, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos falar agora. Ô, 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 peraí, peraí. Chega, chega de máscara. Já falamos já. Vocês já falaram bastante.